Senhores, vamos falar de coisas mais do dia a dia, vamos falar de um exemplar de um certo motor que eu já estava querendo gravar um vídeo há algum tempo aqui no canal, do 1.4 TSI da Audi Volkswagen, vamos falar um pouco desse motor. Eu peguei um exemplar especial que passa aqui há muito tempo com a gente em serviço da Vanguard, esse Golf aqui é único, senhores, e eu estou impressionado que ainda é possível a gente ter coisas tão especiais, tão diferentes como esse Golf em 2023 ainda. Ainda é possível ter coisas assim, vocês vão entender o porquê. E também lembrando, esse também é um vídeo desse motor aqui, aquele 1.4 TSI. É uma boa ou é uma bomba? É isso que eu vou tentar abordar para vocês aqui nesse vídeo, mas antes, considera se inscrever no canal, ativar as notificações e já deixa a curtida, porque esse vídeo é conteúdo útil, de utilidade pública, para você fazer a melhor escolha. E vem com a gente! Senhoras e senhores, então vamos lá. Eu peguei esse exemplar específico porque ele é muito diferente do que a gente está acostumado. Primeiro, é o exemplar perfeito para a gente falar do motor 1.4 TSI, porque aqui eu tenho um exemplo real de um carro com alta quilometragem. 116 está agora lá no painel, mas na verdade eu vou arredondar para 120 aqui, ok? Isso dá para provar real que se os motores chegam nessa quilometragem, na verdade não é nada. Sim, tem toda uma manutenção que vem junto aqui, que é o que a gente vai abordar no vídeo. Outra coisa, esse Golf é aquele exemplar de que não necessariamente as coisas mais novas, os modelos mais novos são assim melhores ou estão oferecendo, tipo o iPhone 15, né? Olha, eu estou com o 12 aqui ainda no meu bolso e ele faz tudo do que o 15 está fazendo. Então qual que é a necessidade real? O que veio depois do lançamento desse Golf aqui? Estava oferecendo coisas, não, não estava, mas o carro vem baixando de preço e ao mesmo tempo, e aí a gente entra na outra parte única desse carro, o dono veio incrementando, veio fazendo upgrades em todos os setores do carro. Estética, interior, entretenimento, suspensão, freio, motor. Veio incrementando esse carro e falou, olha, não tem mais nada no mercado que está me entregando, que esse carro está entregando, certo? Eu vou mostrar tudo isso para você nesses vídeos, certo? E por último, nós ainda estamos falando de 1.4 TSI com um câmbio manual, ó, não é o DQ200, é um câmbio manual, certo? E também, para finalizar assim, ó, com a cereja em cima do bolo, variante. Então vamos lá, senhores, tem coisas interessantes, mais interessantes num TSI do que num GTI. Na verdade, GTI é a água, né? É o mar. Estão todos iguais e o variante é muito diferente. Por exemplo, o variante tem um farol de milha. Isso daqui era um opcional, lá dos anos 2000, que você pagava um pouco mais caro, mas dava todo um charme, toda uma presença extra para o conjunto óptico dianteiro desse carro. E foi no conjunto óptico dianteiro desse carro que esse carro já ganhou uma das modificações. Essa modificação, um Golf MK7, eu fiz muito quando esses carros eram zero quilômetros. Tinha, acho que uns três modelos diferentes que vendiam no mercado, de qualidades diferentes, de retrofits de faróis do Golf GT, com aqueles faróis, com aquele U, né? Com aquele aro de LED e um elipsoide, mas você trocava sempre o conjunto tero óptico. E esse, na verdade, é a diferença de todos esses outros três que eu já falei. Esse daqui parece um pouco mais recente, mais novo. Não tem mais o U, ele é mais num formato de C, mais parecido com o Passat, talvez. Que saiu um pouquinho depois do MK7. A gente tem aqui esses designs, esses hexagonais aqui. Enfim, aqui é um upgrade muito comum desse carro. E, cara, eu fiz tanto isso aqui, agora não faço mais. Sei lá, os carros sumiram, ou já estão mais antigos e eu já trocaro o farol. Enfim, pela qualidade aqui, considerando que é um aftermarket, é um bom farol. E aí você tem esse conjunto óptico com o farol de milha. O GTI não tem isso, irmão. Mas tudo bem. A frente do 1.4 TSI sempre foi mais comportada, eu diria. Certo? Primeiro, a gente não precisa de ter tanto arrefecimento aqui. A gente não precisa de todo aquele para-choque agressivo. Mas, mesmo assim, no final, eu acho que é um conjunto dianteiro muito elegante, muito bonito. Com esse leap extra aqui, com aquele farol de milha. E se fizer o upgrade na lanterna, no conjunto óptico, escolhendo o conjunto óptico certo, esse daqui é uma boa opção. Fica bacana. Depois vamos falar já da parte mais óbvia desse carro. A gente está falando de uma variante. A gente nunca teve variante MQB, Passat variante MQB, que talvez seja a variante mais famosa que eu tenho no meu top of mind aqui. Não veio para cá, certo? A gente só teve o Passat na forma sedã. Mas o Golf, sim, o Golf veio com essa traseira linda, maravilhosa, carnuda, com bastante espaço lá atrás. E dá todo esse caimento diferente na parte do teto do carro. Aí você aproveita e põe uns rex para dar aquele ar mais familiar para o seu carro. Não, eu não estou brincando aqui, senhores. Eu realmente gosto de carros variante. Acho que eles possuem um charme especial, tendo em vista que esses carros são raríssimos aqui no continente americano. Isso aqui é coisa de europeu, certo? E isso aqui também está acabando, porque agora a moda é o SUV. Está todo mundo subindo a altura e perdendo traseira. Desse lado aqui nós temos o que eu estava querendo explicar aqui no início do vídeo, que são os upgrades certos, na hora certa, que vão incrementando aos poucos toda a aparência e o desempenho do carro. Primeiro vocês estão vendo que nós temos rodas de aro maior, nós temos rodas aro 18, com pneus muito bem selecionados, pneus de primeira linha, estamos falando aqui dos Michelin Pilot Sport. A roda não é aquela roda chamativa, espalhafatosa, extravagante. Não, é apenas uma roda um pouco mais esportiva da Volkswagen. E veja como que o conjunto casa como uma luva. E é lógico, já passou 116 mil quilômetros, esse carro já passou pelo menos por duas trocas de pneu, dependendo do perfil de uso, lógico. E eu preciso dizer aqui que o lugar de você encontrar os seus pneus, o upgrade que você vai fazer, ou o pneu para aquele seu esportivão que você dá aquele borrachão no fim de semana e ele não dura nem mil quilômetros, é só num lugar. No maior varejista de pneus da América Latina, lá no site da pneustore.com.br. E a gente tem o cupom NADAMAL, eu preciso lembrar do cupom, senhores? Porque vale dizer, ele é um dos cupons mais bem efetivos lá no site da pneustore.com.br. Então, não esquece de usar na sua compra lá no final o cupom NADAMAL, tudo em maiúsculas, sem espaço, junto. Certo? Belíssimo desconto no final da sua compra. Mas veja que junto com a troca dos pneus, ou seja, a obrigatoriedade da troca dos pneus, é na verdade uma oportunidade para você dar aquela levantada e diferenciar o seu golfe dos outros. Aumenta o aro, põe um pneu bom, enfim, o resultado está aí. Junto disso, nós temos, vocês estão percebendo que a nossa variante está um pouquinho mais baixa, certo? 120 mil quilômetros, provavelmente o conjunto de amortecedores já não possui a mesma eficácia que tinha como originais. 120 mil quilômetros de rodovia, bom, talvez esses podem estar um pouquinho melhores, mas 120 mil quilômetros de ruas municipais, que nem nós temos aqui no Brasil inteiro, né? Cara, definitivamente já houve a necessidade de troca dos amortecedores. Foi o caso desse nosso amigo aqui, mas aqui foi aproveitado para fazer um upgrade em relação ao amortecedor original. Nós temos aqui amortecedores Bilstein e molas ABAC. As molas deram uma baixada no carro e os amortecedores conversam muito bem. Isso é um conjunto de entrada, um bom custo-benefício para um carro dessas proporções. Tem coisas melhores? Lógico que tem, a gente já mostrou aqui no canal. Seriam, por exemplo, os kits de coilover, mola e amortecedor com ajustes de várias marcas. Bilstein, KW, enfim, instalamos várias aqui e já mostramos algumas vezes em vídeos de... É uma boa, é uma bomba de diferentes carros, certo? Ali ainda você tem um conjunto mais acertado, mas... Mais acertado que... Mas pera, não é só isso. Nós temos também aqui 120 mil quilômetros. O quê? Pelo menos duas trocas de disco, umas quatro pastilhas, dependendo se for cidade. Talvez um pouquinho menos se fosse um uso mais tranquilo em rodovia. Mas vocês estão vendo que a pinça aqui é a maior. E as pinças também estão pintadas. Na verdade, nesse último upgrade, na parte de freios, a gente fez a instalação de um kit de Tiguan R-Line. Que tem um diâmetro maior. Isso não vai fazer com que o carro aumente a sua... Ou melhor, diminua a sua distância de frenagem, certo? De 100 a 0. Não de 0 a 6. 100 a 0. Basicamente, o desempenho vai ser muito parecido, se não o mesmo. Aqui, basicamente, o que dita essa distância é a calibração da suspensão. A distribuição de peso e menos o tamanho do disco de freio. Mas o tamanho de disco de freio vai adicionar uma massa maior. E isso significa que nós temos mais margem. A gente tem mais frenagens consecutivas. Sem ter que esperar o freio esfriar, certo? Alguns carros sofrem disso. Não é o caso da nossa Golf. Mas, em termos de freio agora, senhores, estamos muito bem calçados. E ainda assim, as reposições não são tão muito caras. Diz que o pastilho de Tiguan... Basicamente, o mesmo preço de 1.4. Quase lá. Fala, Sérgio. Acho que dá para transportar um cavalo aí dentro. E está vendo como eu não conheço os detalhes? Dá para abrir o banco por aqui. Acabei de ver. Bom, senhores, mas na verdade eu queria mostrar, não a parte de trás, mas esse interior aqui. Porque tiveram várias modificações que foram feitas com o tempo. Não necessariamente para resolver um problema, mas para melhorar e dar aquela atualizada no próprio carro. Melhora a experiência como um todo. Primeiro, coisas que podem passar totalmente desapercebidas por vocês. Mas os painéis de porta, né? Aqui a gente tem painéis de porta do GTI. Todos os painéis, inclusive esses frisos aqui, trazem já esse design hexagonal, que é muito típico, né? É uma identidade visual muito característica do GTI. Trouxeram aqui para o interior. Mas, assim, dando um soco na cara, na verdade uma sequência que a gente tem aqui, é o volante do R-Line, certo? A gente tem um volante todo funcional, todos os pilotos automáticos e funções multimídia aqui são funcionais. Mas o airbag, inclusive, funciona. Não testei. E depois também, a parte da multimídia, nós temos aqui um upgrade da tela, com aquela tela ainda maior, certo? Que a gente tem da original. O TSI, ele é chave por cilindro, não é chave por botão, que nem no GTI. Mas a gente percebe que a central, ela já está bem mais atualizada, né? E com uma definição muito boa. Mas o que mais chama a atenção de tudo isso daqui, é o fato da gente ter um painel digital de JETA aqui, certo? A gente tem já painel totalmente funcional e o painel digital está também perfeitamente funcionando. E, assim, são aqueles detalhes que a gente vem fazendo aqui e o carro muda completamente, né? Em termos de experiência final. Mas, todo esse painel aqui que vocês estão vendo, senhores, ele foi removido porque nós tivemos que trocar a caixa evaporadora do sistema do ar-condicionado, que desse carro acabou apresentando um vazamento na parte de gás. E para acessar a caixa, que está enterrada basicamente mais ou menos aqui, assim, a gente tem que remover o painel inteiro, né? E depois fazer a remontagem, enfim. Trabalho super demorado pela quantidade de itens que a gente tem que desmontar para chegar e acessar o componente. Mas, lembrando que a gente faz ar-condicionado aqui na Vanguard, porque a Vanguard é uma oficina de manutenção. De final, a gente tem o interior com os bancos típicos de Volkswagen. São aquelas densidades mais baixas, então a gente tem um banco mais confortável, com um apoio lateral semi-esportivo, que dura bem conforme o tempo, certo? A gente já tem alguns pontos de desgaste, principalmente pelo fato de a gente ter essa altura aqui. Isso é muito comum em outras marcas também, mas de maneira geral é o interior que dura muito bem, certo? Talvez a gente não possa dizer isso de um gol da década de 90, mas também a gente tem lá uns 30 anos de indiferença. Enfim, vamos falar do 1.4TS que é o foco desse vídeo. Ah, lógico, vocês já viram isso. Quer fazer uma análise rasa? Não é rápida, é rasa de um carro? Fala que ele tem amortecedor e manta no capô. Ok, senhores, vamos lá. 1.4TS, certo? Um motor feito para ser econômico, para ter uma boa aceleração, uma boa retomada, ser um motor esperto, todos os componentes desse motor estão focados para que esse motor tenha um desempenho excepcional ali entre 2.000 e 2.700 rotações, certo? Tudo, todo, todo o diferenciamento da turbina, do sistema de pressurização, do watercooler, tudo está focado nessa faixa, para esse motor ser, pum, perfeito. Que nem um caminhão, que tem aquele verdinho no contagiros, enfim, é esse cara aqui. Esse cara aqui, ele é um pouco melhor do que aqueles motores 3 cilindros, TSI, tem um pouquinho mais de fôlego, certo? Mas, esse também é um motor que em altas rotações acaba perdendo o rendimento, acaba sacrificando esse rendimento de 4.000 em diante. Não é, assim, aquele motor extraordinário. Isso porque tudo foi focado nessa faixa, para esse motor ser utilizado em dia a dia, em cidade, ter uma boa média de consumo, ter uma boa retomada, enfim, eles foram muito bem sucedidos aqui, certo? Mas, vale dizer primeiro dos problemas que esse exemplar específico enfrentou, que é uma parte de todos os problemas frequentes que a gente vê dessa plataforma, de alguma forma, principalmente eles considerando que está com 120 mil. É que esse aqui está bem cuidado. Então, deu poucos problemas. Mas, tem outros que... Bom, senhores, primeiro, parte de arrefecimento desse carro. A Volkswagen, ela é famosa por utilizar essas conexões, esses Ys, ou divisórias de fluxo, utilizando peças de plástico, certo? E, com o tempo, esse plástico vai ressecando. Isso significa que isso aqui acaba ficando mais quebradiço e, com a expansão, com a vibração, com a tensão, a gente acaba tendo pontos de vazamento, porque as peças racham e começam a vazar fluido de arrefecimento para fora, certo? Isso pode acontecer desde o tipo do bocal do radiador, certo? Que aqui, inclusive, está bem novo. Mas, também, em outras conexões, na parte do arrefecimento, que são essas mangueiras que nós temos aqui. Também, ali na própria conexão da turbina, pode ter um vazamento do fluido de arrefecimento. Não adianta. Aqui não tem muito a ver com se o dono é cuidadoso ou não cuidadoso. Aqui é tempo. Então, basicamente, resseca com o tempo, ok? Depois, nós temos algo comum, que eu já venho mostrando aqui, mas eu tenho sempre que repetir em todos os vídeos aqui do canal. Motores de tração dianteira, onde a gente tem o motor na transversal, em relação ao eixo do carro, é muito comum a gente ter de 3 a 4 pontos de fixação, certo? Nós temos do lado direito do carro, a gente tem o coxim do motor, esse foi substituído. Recentemente, até que durou bem, isso porque 1.4, ele tem uma massa menor, ele é menos pesado e também menos torcudo. Isso aqui é muito comum de GTI, com aquele 2.0 mais maçudo e com seus 50 kgf de torque, isso aqui quebrar com 40 mil quilômetros. Esse aqui foi trocado recentemente, a gente estava falando de 120 mil. Do outro lado, na parte da transmissão, na outra amarração do conjunto do powertrain, nós temos o coxim de câmbio, aqui embaixo da bateria, e esse também foi substituído recentemente, junto com o coxim do motor. Ainda existem lá embaixo, o coxim de reação e o coxim do quadro, que são também duas outras peças de borracha, que com essa idade já estão bem ressecadas, e com o uso elas vão apresentar rachaduras, essas rachaduras vão criar folgas no funcionamento e as coisas vão começar a bater. Aí você percebe, você leva o carro no mecânico, ele detecta que é o coxim, você faz a substituição e dura mais 10 anos. Certo? Comum. Vocês já viram que no vídeo do GTI foi a mesma coisa, no vídeo do MINI, enfim. É comum de carros de tração dianteira, apesar que esses daqui costumam durar um pouquinho mais, talvez por essa questão de torque e massa aqui do conjunto. Depois da plataforma 1.4 TSI, trabalha com o sistema de distribuição com correia dentada ainda, senhores. Nós já temos polias variáveis, mas aqui o sistema de distribuição é de correia dentada. Certo? Ele tem que ser substituído com intervalo de tempo ou quilometragem. Vou deixar o intervalo exato aqui embaixo do vídeo para vocês. Aqui já foi feito esse serviço, diga-se de passagem. E também é um serviço que é um pouco demorado, tendo em vista as ferramentas que a gente precisa para fazer o travamento aqui desse comando, desse duplo comando superior que nós temos aqui e essas polias aí. Mas de maneira geral, eu acho que eu nunca peguei uma correia quebrada desses motores. Nenhum caso de correia quebrada de 1.4 TSI, mas já peguei dezenas, se não, talvez encostando, uma centena de trocas de correias aqui na vanidade desde que esses carros foram lançados. dicas de passagem, esse motor está em todos os carros da Volkswagen hoje de entrada. Tiguan, Golf, Jetta, Q3, A3. Motor muito comum aí se você tem uma plataforma de tração dianteira, principalmente nos MQBs. Tem motor de parte flex, enfim, já fizemos um monte aqui. Muito comum também, aqui dessa região, é a bomba d'água. A bomba d'água pode apresentar vazamento. Em alguns casos, é intermitente, não necessariamente que nem do Golf 2.0 TFSI, que seria aqui na frente, embaixo do coletor, mas a bomba d'água aqui também vaza. Tá, senhores? Depois, senhores, parte de gestão eletrônica desse motor, onde a gente faz a famosa reprogramação, o remap, que nesse caso aqui aumenta ali por volta dos seus 5 kg a força e os seus 30, 40 cavalos, dependendo do setup. A gente tem um 0.4 TFSI trabalhando com o sistema de turbina, já com este gate eletrônica, super moderno, né? Muito bem eficiente, só que a turbina, ela tem um gargalo muito pequeno, certo? Tem um rotor pequeno, enche rápido, faz parte dessa parte de retomada desse carro, que é muito boa. Isso também significa que esse carro acaba tendo um pico de torque ali por volta dos 2.500 rotações que eu falei pra vocês. E depois, a gente tem aquela queda bem acentuada do torque, isso por causa da própria restrição e da baixa eficiência desse conjunto rotativo mil turbinas em alto fluxo, certo? Mas saindo da turbina, a gente passa pra cá e 1.4 TFSI, ao contrário do Golf GTI, tem a parte de pressurização arrefecida por água. A gente tem o sistema de watercooler e, de certa forma, a circulação desse sistema de água aqui, também das partes auxiliares e até a própria bomba d'água desse motor aqui, são pontos que podem dar vazamentos, podem dar problemas. Mas o problema não é na parte de ignição e sim na parte de injeção direta desse motor. Os injetores, é o caso da bobina do Jetta, os injetores, eles vão dar problema, todos, sem exceção, remapeado ou não, gasolina boa, batizada, ou pódium, 120 mil quilômetros ou 40 mil quilômetros, não interessa. Pode dar problema de injetor, certo? E aí, o que você faz? Você vai lá e substitui quando eles derem problema. Recapitulando, os últimos serviços aqui que a gente fez aqui nesse carro, os injetores foram substituídos, cheiro forte de gás no interior, também foi substituído o evaporador, compressor, condensador também estava vazando, o sistema de ar-condicionado não é o forte desses carros. Vazamentos gerais de óleo, a gente teve vazamentos na transmissão, no diferencial, coifa do semi-eixo rasgada, mas convenhamos, com essa idade, com 120 mil quilômetros, qualquer carro pode dar isso, inclusive Ferrari, não é exclusivo da plataforma. Kit de embreagem foi substituído nesse carro com 105 mil quilômetros, palmas para o motorista, motorista muito bom, dica de passagem, 105 mil quilômetros, e foi trocado porque ele estava dando alguns rangidos em subidas, você andava com o carro, pegava uma rampa, dava barulho, não necessariamente estava patinando, certo? Cochinha de motor em câmbio foram substituídos com 100 mil quilômetros, é, senhores, é um caso clássico, normal, de 1.4 TSI, nada de extraordinário, a quilometragem, por padrão brasileiro, está alta, por padrão europeu, não é nada, é uma boa plataforma, senhores. Certo? acho que eu falei tudo, vamos para a rua. Oi, isso é demais, cara. Precisa. Cara, manual, faz tempo que eu não dirijo um Volkswagen manual MQB, na verdade, acho que talvez essa seja a única opção, que nos MQBs, Fusca é PQ35, eu estou realmente dirigindo uma coisa diferente, definitivamente, eu escolhi o carro certo para fazer o review mesmo. A brejezinha está bem macia, eu nunca consegui me encaixar muito bem nos Volcos, eu digo assim, de passagem, desde o GTI, eu não sei se é porque o meu fêmur é um pouco curto, e aí essa parte do apoio de coxa, ele fica muito para frente, eu não consigo inclinar o banco, tem alguma coisa na ergonomia dianteira dos Volkswagen, esse volante também um pouco mais inclinado, apesar que a gente tem os ajustes aqui, mas o banco veste bem, sempre vestia muito bem, mas o restante eu nunca me acostumei, vai, mas isso não impede de, a gente passar umas impressões para vocês aí. o carro está muito bem acertadinho, apesar do propósito, isso é um Golf State, bom, a gente está falando de um carro aqui que tem uma preparação de estágio 2, 120 mil quilômetros, estágio 2, 1.4 TFSI, que é acostumado a ter um histórico aí de quebrar turbinas, puxa, é possível fazer? É, é possível fazer. Pegada desses motores, é que a turbina por ser muito pequena e tem uma wastegate eletrônica, a gente acaba tendo uma turbina muito arisca, muito, é muito fácil, geralmente o que você faria em outros carros é você lacra o pressure ratio lá para a casa do baralho, e a turbina simplesmente vem, mas como o PID dessa turbina é super sensível, às vezes ela escapa e vai para a órbita, perde a órbita e vai para o espaço, e aí quando quebra a turbina, principalmente quando você pega aqui, aqui em São Paulo a gente está uns 800 metros acima, a gente está falando de 0,9 mais ou menos de atmosférica, 93 kPa se não me engano, mas você pega o pessoal que mora na serra, ou o pessoal que sobe muito, serra muito rápido, é muito comum quebrar essas turbinas, e dá para fazer, eu tive de todos os 1.4 TFSI, 1.4 TFSI, de todos que a gente fez, eu tive uma, uma Tiguan que deu problema de turbina, e ali eu confesso que, depois de dar, você estuda o caso, você fala, não era programação o problema ali, era uma outra coisa, mas eu tenho apenas um caso de problema de turbina nessa plataforma, e a gente tem vários carros, eu faço isso aqui faz uns 4 anos já, eu acho, tem fôlego suficiente para fazer a ultrapassagem, o carro está bem acertado, em termos de suspensão, não dá aquela mergulhada, parte por causa do centro de gravidade, a mole e o amortecedor estão conversando bem aqui, E-Mac e... eu já, eu tenho que falar do consumo, já estamos na reserva, mole e o amortecedor estão bem calibrados, não chega naquela perfeição, que a gente encontra num coil over, por exemplo, o carro tem start-stop, mas também não bate seco, que é muito comum do pessoal, que só põe a mola para rebaixar o carro, e eu tenho um Mini 2.0, e o Mini 2.0 ficou, ok, está vendo? É um carro esperto, é um carro de cidade, um carro de retomada, a gente tem que ficar esperto mesmo, aí eu tenho um caminhão gigantesco aqui do meu lado, pum, passei, fatiou, passou, é isso, esse é o ambiente desse carro, certo? Só que lá atrás você pode levar um cavalo, ou talvez um potro, e um painel digital, uma central multimídia com um Apple CarPlay gigantesca, sinceramente, cara, para dia a dia, ó, claro que é dianteira, o trono de tração entra, câmbiozinho, manteiguinha, cara, que conjunto, irmão, sério mesmo, parabéns para o dono, porque, nossa, velho, você teria um desse? Com certeza, é isso, em resumo, voltando para a história do remap, então, não dá para ser muito agressivo, na parte do pressure ratio desse mapa, respeitado isso, 120 mil quilômetros, dá para fazer, esse cliente, especificamente o dono desse carro, está numa conversa de fazer um estudo da viabilidade de um estágio 3, cujo investimento é a mesma coisa de um salto para um GTI, mas o GTI não tem câmbio manual, mas talvez daria para trazer um câmbio manual de fora da Europa e que fazer a conversão, mas ainda assim, são investimentos, certo? Aqui estágio 3, para ter segurança, para ter certeza, tem que forjar motor, não dá para arriscar, turbina não é qualquer uma, tem que trabalhar com uma turbina que seja eficiente para essa litragem que a gente tem, o que é difícil no mercado, o que você encontra hoje no mercado, é só rotor grande, ainda adaptado, é difícil achar uma turbina que seja eficiente para esses motores de baixa litragem aqui no Brasil, geralmente eu acho só lá fora, mas enfim, está nessa fase de estudo do projeto, tendo em vista esse conjunto único que nós temos, insubstituível, me diga um carro que tem um conjunto parecido, lembra alguma coisa que tem algo parecido com esse tipo de espaço, com essa capacidade aqui de motor de retomada, consumo, olha que eu estou dirigindo forte na verdade, mas, é, talvez eu esteja dirigindo forte demais nessa tocada, vamos mudar, vamos mudar o cenário, vamos, é que o carro empolga, assim, ele está, está, ó, está muito bem acertado, senhores, é, podia dizer, você não precisa de mais que isso, mas, vamos, 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 vamos fazer um modo, deixa eu fazer um reset aqui, lap timer, dados de viagem, consumo médio, 3.4, estava 2.9, agora estou, deu a volta no quarteirão, já subiu para 3.4 km por litro, deixa eu resetar, espera aí, olha lá, ó, onde eu estou, 2.5, porque esse é o consumo imediato, vai variar bastante, consumo médio, já saiu de 3 para 14, deixa eu baixar um pouquinho, a rotação, não vou fazer com marcha, vou fazer com velocidade, está subindo, 15, é que, não dá para dar assim, não dá para dar assim, eu não conseguiria, está subindo, 16, vamos fazer esse exercício, vamos ver se eu consigo, vamos jogar esse videogame, vai, cara, eu não vou conseguir fazer média, nesse carro, tem que botar em uma rodovia, mas vamos chutar, que ele está fazendo aqui, os seus, os seus 14 na cidade, 40 por hora, ele está fazendo 15, está bom, enfim, é outro tipo de habilidade, que você precisa ter, para fazer média, não é exatamente a minha, na hora de escolher a tomada, desse carro, cara, olha, tem até ajuste de altura, de farol, assim, enfim, já pensou em fazer, a sua troca de óleo, no seu carro, lá na vanguarda, a gente tem a linha completa, da motora, entrega, filtros de óleo, para todos os europeus, e é o caso, do nosso Golf aqui, é só agendar aqui embaixo, agendar lá, você vai estar muito, bem calçado, de lubrificante, vamos ver a temperatura, será que pegar a temperatura aqui, essa tocada, eu acho que esse painel, não vai dar a temperatura do óleo, 99 graus Celsius, vamos falar disso, tem muita gente que, principalmente nesse clima, a gente está, a gente está em uma onda de calor, aqui no, dizem que amanhã, domingo vai ser, dia mais quente do inverno, da série histórica, dos últimos anos, então a gente está em um dia, quente, abafado, estou com o ar condicionado aqui, funcionando muito bem, diga-se de passagem, depois da manutenção que a gente fez, tem que testar, às vezes tem que fazer algum ajuste, mas não vai ser o nosso caso aqui, e a temperatura do óleo, está super tranquila, 98 graus, o que é uma temperatura tranquila de óleo? Depende das condições, que você está usando o carro, certo? Se você está com um lubrificante bom, com uma boa base, ele vai aguentar tranquilamente, 120 graus Celsius, lógico, o processo de oxidação, ele é maior, o intervalo pode diminuir, dependendo de quanto, você vai fazer essa exposição, em resumo, uso em pista, ou arrancada, ou direção esportiva, diminuem pela metade, se o seu carro não faz aquele cálculo dinâmico, tipo BMW ou Porsche, mas 120 graus Celsius, é uma temperatura super tranquila, para essa categoria de lubrificantes, uma linha 800, uma linha 300V, não é nenhum problema, mas veja, eu estou aqui no trânsito, andando no ande-para, carregando a turbina, sequer estou encostando no 100, qualquer coisa entre 100 e 120, é normal, dependendo do carro que você tem, acima de 120, aí a gente tem que fazer uma análise de condições, temperatura média, estilo de direção, o que você tem de preparação no motor, original ou não, estágio 3, algumas coisas são toleráveis, certo? Mas o mais importante é, se você está bem calçado de base, isso aqui não é nada, senhores, se você está vendo 120 graus Celsius, no trânsito, num calor desse aqui, após dar aquelas esticadas também, não se preocupe, desde que seja o óleo, a água, aqui fala 90, certo? 90, está aqui, não é 90, se você fazer o data log, deve estar lá por volta de 105, 110, por quê? Porque essa temperatura, o motor ele emite menos emissões, então, esses motores de injeção direta, eles trabalham os mais quentes, só que aí, começa a ter uma tendência de detonação, em baixas velocidades, porque a temperatura de câmera é muito quente, por causa da injeção direta, o combustível já não entra arrefecendo, aí você tem que mudar a composição dos aditivos do lubrificante, tirar cálcio, para você diminuir essa tendência de detonação em câmera, o LSPI, que eu já expliquei em outros vídeos, é tudo uma bola de neve, os caras inventam coisa nova, mas enfim, por que eu estou falando tudo isso? Porque lubrificante é complicado, mas você não precisa complicar, é só trocar o seu óleo lá na vanguard, você vai ter certeza, você vai estar muito bem calçado, certo? Com linha motor 800, 300V, tudo a pronta entrega, certo? Falei! Nossa! Um monte de coisa, acho que ninguém entendeu nada. 1.4, no final, senhores, 1.4TS, é uma boa, é uma bomba, não é uma bomba, é um belo motor, muito bem acertado, não é à toa que está há muito tempo no mercado, é a 211, se eu não me engano, e cara, você realmente não precisa de mais isso, você não inventar nenhuma moda nova, nenhuma regra nova, que obrigue a montadora a refazer esse motor, ou inventar alguma coisa aí, que os caras tem que mudar o sistema de injeção, você não precisa mais do que isso no dia a dia. E aí você vem com esse motor, nesse conjunto, com câmbio manual, um variante, um interior muito bem acertado, atualizado, as rodas originais, mas com uma polegada maior, enfim, pequenos detalhes que eu não podia deixar de passar para vocês aí, que são entusiastas que nem a gente, eu gosto muito disso, tem certos carros que passam lá na Vanguard, e... você passa, você... hum, cara, hum, não é muito bem acertado isso, nossa, né, a ideia é eu passar essas coisas para vocês, mais vezes aqui no canal, tá certo? Esse vídeo fica por aqui, senhores, eu sou o Guilherme, e esta é a Vanguard. Tchau! E aí,